Salve, salve galerinha da família Itabu Nasciste, começando mais um vídeo top aqui pra vocês, o vídeozinho raiz Vocês pedindo pra mudar o conteúdo toda hora, grau, 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 a gente acabou acatando o pedido de vocês Como vocês estão vendo no título do vídeo, na capa aí, a gente vai lá na Honda Fazer uma apresentação de uma moto nova pra vocês Eu tenho certeza que vocês vão gostar, mas antes de você ver qual moto é Você vai lá nos comentários, comenta qual moto que você acha que é Pra ver se no final do vídeo, quando a gente mostrar ela, você vai acertar, beleza? Não pode adiantar o vídeo pra saber qual é a moto e comentar aqui Porque vai ser trapacear, você vai comentar agora, acompanhar o vídeo todo e ver se você acertou no final Bora ver se você acerta, vai dando uma olhada aí na thumbnail, dando uma olhadinha, uma outra aqui Outra ali pra ver se você acerta E agora a gente vai lá na Honda, sem mais delongas, pra gente mostrar a motoca pra vocês Tintim por tintim E algumas coisas a mais, né? Porque sempre tem alguma coisa aqui, ali na Honda Que vocês sempre gostam de mim Eu mostro tintim por tintim pra vocês Então, vem comigo, que é assim que começamos Mais um vídeo raiz da família Taruna City E é assim que começamos Mais um vídeo da família Taruna City Então, devidamente trajadão Pra passar na rua os moleques e falar Aquele ali é brabo Aquele ali é da família Taruna City Aquele ali é um dos graus boladão Devidamente trajadão Protegido dos pés A cabeça, tá ligado, né? Que estão ainda em pandemia Tem uma doença aí desgraçada Já tem mais de um ano Atrapalhando os nossos oleques Mas, fazer o que, né? Vamos se proteger e se prevenir E partiu Honda Vem comigo Que aqui você sabe de tudo Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Pegamos aqui, família Tem Moto 0KM pra vocês aí Tá no fim de ver? Já acertaram com o motor? Bora lá Precisa chegar com sua motoca No fundo aí Buzinando Bip, 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 bip Olha lá, precisa acertar E aí família, chegamos aqui na Honda Paredezinha da fama ali Pra você pegar a sua e tirar uma fotinha Não vou fazer um suspense aqui Porque tá com pouca a moto Como vocês sabem aí Por causa da pandemia A Honda tá Tá quanto? 30% né? 30% só O que que eu vou fazer? O suspense vai ser diferente Tô com um dos vendedores aqui da Honda Amigo meu Se tiver interesse aí de pegar a sua Honda Se for da região Chama o homem, beleza? Vou deixar o Instagram dele passando aí embaixo E o que que eu vou fazer? Ele vai falar as especificações da moto Falar um pouquinho E vocês vão tentar adivinhar Quando ele terminar de falar Eu vou e mostro a moto pra vocês, beleza? Então família Esse aqui é o nosso brother O Endel Salve galera, beleza? Ele vai falar um pouco aí São especificações da moto Pra ver se vocês acertam Então galera Essa é a moto Que teve lançamento aí recente Beleza? Então Talvez alguma pessoa ou outra Não vá conhecer Essa moto tem painel digital Ela é meio que prima aí De uma moto muito conhecida aí Na categoria Já deu uma dica Motos utilizadas aí no dia a dia Motos utilizadas no dia a dia Dá pra dar grau na vista? Será? Rapaz, deve dar Deve dar Aqui não vi ainda não Porque não tem na rua Porque é nova Mas São Paulo já viu Essa daqui inclusive É a primeira da cidade Quem acompanha o Boy Veronez Ele tem uma vermelha Se vocês acompanham Ela já é um meio caminho andado Vocês já acertaram Ela tem um painel 100% digital Com muitas informações Suspensão traseira É modificada Comparada com a Com a outra moto Que eu tava falando Que é a prima dela Essa moto tem dois ajustes Na bolha ali na frente Então isso aí Já é uma característica maior Também pra vocês ficarem De olho Beleza? Neste instante o Rafael Vai estar mostrando a moto ali E aí vocês vão tirar A dúvida de vocês Então Nosso Manu Ender Já deu dicas Dicas preciosas pra vocês Então Vou mostrar a moto agora Pra vocês Pra acabar com o suspense Beleza? E vê aí quem acertou Nos comentários Eu vou deixar o coraçãozinho E comentar aí Junto com vocês Beleza? Vem comigo Que a gente vai mostrar ela agora E aí 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 Então família, esse é o lançamento aí da Honda ADV150 Como ainda falou, é prima da PCX Só que o designer, meu amigo, tá show de bola Presta atenção De perto agora eu vou tomar de longe Seja o funcionamento da bicha, o painel Coisa de outro mundo Imagina as motos grandes, como é que vão ver Peisinho de guidom a gente vai botar pra lançar Nas 160, né? De malandro Olha o peisinho de guidom Qual o punho? Você tá maluco? Lenda demais Vocês curtiram, família? Comentem aí Será que alguém acertou? Acho que não Agora veio a bicha funcionando Falava que não faz voada nenhuma Que maluena Que maluena pra ligar a bicha Liga a bicha aí Capamento silenciosinho Pra quem não gosta de barulho Não é pra mim não Eu ia botar logo uma fortuna Calma logo Não tem maluena Banho da nossa Calma, 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 calma Só em baixo Talma, calma, calma, calma Calma, 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 calma Toda hora que eu paro de gravar O cara vem com uma novidade Mostra isso aí de novo É tudo ali Virou, deixou na posição aqui 7 o fuel Aperta aqui no fuel A tampa do combustível abre Aperta aqui no 7 o banco de estrava Aí, aí, aí Precentear mais pra nada Tudo no toque Tudo aqui Evolução 2021 Só falta voar as bichas agora Show de bola Então, família Botamos aí em apresentação A ADV150 Olha como é que tá a onda, família Pra vocês terem noção Uma, duas, três, quatro Quatro motos na loja Tudo vendida Por que vocês me dizem isso? A onda quando a gente vinha aqui era 5XRE 10, 160 ali Quem quiser pegar sua moto Nesse estado que tá aí Rapaz, a gente vai ter que arrumar um jeito Sem moto o cliente não pode ficar Então, basta entrar em contato comigo A gente vai procurar fazer a reserva da sua moto Vai correr atrás da sua moto aí Vamos lutar e botar na fila de espera Vamos dar um jeito A gente dá um jeito pra conseguir sua moto Independente da moto que você queira Você que quer sua moto Não fique esperando ela não Porque você tem que pedir ela antes Pra depois ela vir A gente tá esperando quatro meses aí na luta E mesmo assim não tá conseguindo a sua Então, vem com o bichão aqui Que ele é brabo Ele tira todas as motos aí Da família que tava na City Ele que lança Tira um bocado de vermelho Eu não gosto dele Porque ele fica querendo dar a moto vermelha pros carros Eu já falei que ele tem que vender preta Porque se você tá ligado aqui Preta potente, né? Então esse foi um vídeozão top pra vocês aí Mais informações Chega lá no Instagram do brabo Qualquer dúvida Ele vai falar pra vocês E só chuchu beleza Beleza? Novidade Todo mundo que vem Quer dar uma olhada na bicha É isso aí